Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal César Breck Chora com seus recebidos, vamos acompanhar aí o vídeo? Bom dia papai, bom dia, hora de comer, tô aqui comendo minha raçãozinha, coisa mais linda, neném lindo, maravilhoso, deixa eu ver esse dentinho, deixa eu ver, nem liga hein? Tá vendo, eu sou tão bonzinho que nem comendo aqui, eu fico bravo com o papai, esse mamãe, bom dia meu amor, bom dia, quem é que vai no veterinário hoje, quem é que vai? Sou eu papai, sou eu que vou olhar, tosar, ficar pelado igual o papai, mesma cara do papai, bom dia gente, rouca aqui ó, começando o dia se alimentando né, que aqui não é xepa, que é o VIP, manda um beijo rouco, beijo gente, Boa tarde, olha eu de volta aí, gente, seguinte, tô muito feliz pelo carinho de vocês, tô realmente apaixonado por toda essa simpatia, tô com muitos recebidos aqui, muitos, eles vão adorar ver um pouquinho do carinho que as pessoas têm por mim, tá bom? Vou mostrar pra vocês, peguei essa dica aqui com minha amiga Kay Alves, olhei o Instagram dela, falei, nossa, Kay ganhou tanto presente hoje, meu irmão, eu tenho que mostrar os presentes que eu ganhei também né? Rapaz, é muito gostoso esse carinho que vocês têm por mim, vamos lá, mostrar agora, essa mala que veio comigo, tá lotada de coisa, muita coisa legal viu? Se preparem pra vocês verem o quanto as pessoas gostam de mim, ó, vamos começar, cês tão preparados? Cês tão prontos? Cê tá pronto, rouco? Comenta aí, cê tá pronto, meu irmão? É um momento exclusivo pra vocês que estão acompanhando aqui minha vida, calma, preparem, ó, sentem aí, tomem uma água que vai começar agora. Cara, eu tô preocupado com vocês, é sério, cês tomaram o remédio da pressão? Certeza? Olha, olha, não quero ver ninguém passando mal, mas vamos lá. Olha lá, olha isso, gente, pijama, a coisa mais linda é o rouco, mas pijama, não entendi por que pijama, eu ganhei um pijama, ganhei um pijama tamanho P, entendi, gente, por que pijama P? Entendi, né, mas adorei, adorei, Patrícia e Vivian, tô ainda tentando entender esse pijama P aqui, olha isso, gente, uma peruca, peruca, coisa mais linda, olha essas cerdas aqui, ó, sem pontas duplas, nossa, amei, vou usar demais. Tem mais, gente, mais só pra vocês, peruca, por que outra peruca? Entendi, tem o travesseiro que eu botei aqui dentro pra fazer volume e só. Gente, eu ganhei só peruca e pijama, peruca e pijama! Esse peruca e pijama, esse é o carinho que vocês têm por mim. Tchau, tchau, depois dessa aí eu vou, eu vou me embora, vou me embora, vou voltar pra casa, aguento o bar, vou pra casa. Gente, peruca e pijama, eu não sei por que, mas achei minha cara. É lógico, o César tá brincando aí com o pessoal, mas ele adorou receber, hein, pessoal, as perucas aí, hein, e as roupas tamanho P. E aí, deixa aí nos comentários, se quiser acompanhar tudo que rola, é só se inscrever aqui no canal, deixa seu like e até o próximo vídeo, pessoal. E aí, deixa eu ver se inscrever aqui no canal. E aí, deixa eu ver se inscrever aqui no canal. E aí, deixa eu ver se inscrever aqui no canal.